Fala pessoal seja bem vindo esse vídeo nesse vídeo pessoal eu vim falar a respeito do do rem gel certo meu depoimento a respeito do uso desse gel tá certo talvez se você tem pensando sobre esse sobre esse gel pessoal seja das pessoas pioneiras a ter usado ela aqui no brasil tá certo e vim dizer pessoal se realmente funciona ou se é fraude então vou ficar até o final desse vídeo tá certo compartilhe esse vídeo aí com teu amigo tá certo que deseja aumentar o pênis que deseja engrossar o pênis que deseja também é coragem a coração precoce aumentar o livro tá certo que vai ajudar bastante ele também então pessoal é pouco mais de dois meses pessoal esse pronto chegou no brasil certo torre o m gel certo ele é um produto 100% licenciado certo pela anvisa certo e eu tava procurando alguma coisa que me ajudasse no apetite sexual pois minha esposa estava estava muito chateada com a minha performance e também algo que ajudasse aumentar o meu pênis pois eu só tinha que eu tô sentindo foi pessoal que eu encontrei pessoal nesse desse produto certo esse gel recentemente chegado no brasil e decidir adquirir pessoal chegou na minha casa lacradinho pessoal cerca de nove dias dez dias pelo parque super discreto e eu comecei o tratamento pessoal e se tua dúvida é que se funcionou não pessoal é um produto muito bom pessoal ele me deu muita força pessoal muita força mesmo é depois de três semanas de uso pessoal já já não tem um grande uma grande diferença não estava muito mais grosso meu pênis e estava muito maior eu acho que aumentou no máximo no máximo depois de desses dois meses que eu tô fazendo esse vídeo hoje não estou no máximo já os quatro centímetros de pênis e os três centímetros mais de de dimensão certo de de grossura tá certo é outra coisa muito importante pessoal é esse gel é um gel que é composto por produtos naturais certo ele é um ele é feito por produtos naturais o mapoarama é é capim é aloe vera 7 é um produto que ele é um produto feito à base de produtos naturais então você não deve ter medo ao ao comprar porque é um produto que você vai passar aí nas suas partes íntimas certo você vai é colocar aí na parte aí peniana pra você tá aumentando o pênis certo pessoal e um benefício dele é para aumentar o pênis e vai fazer a circulação do do teu pênis andar mais rápido pessoal certo na atuária higiene tal para fazer aí é você ter mais líbido certo e também potenciar o hormônio certo foi o que a foca aconteceu comigo eu tinha pouco hormônio por isso que trabalhava muito chegava em casa e minha esposa reclamava bastante então pessoal alerta muito importante que eu te dou aqui toma cuidado tá certo esse produto como é um produto que já está muito ajudando muitas pessoas tem muitas pessoas procurando é tem muitas pessoas aí que dão despertinho e coloca produtos falsificados no mercado livre olx para vender muito mais barato então toma cuidado aí para você não tomar golpe certo quando você for adquirir compra pelo site oficial tá certo do fornecedor para te ajudar vou deixar aqui na descrição do vídeo até o pessoal meu depoimento era esse certo é esse vídeo é rápido só mostrar que a página do produto mesmo pra pra você fazer saber que produto é esse e se você chegou aqui você já sabe para que serve esse produto e se realmente funciona então muito bom vale muito a pena forte abraço eu vou ficando por aqui e tchau 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 tchau